DJ, já aumenta o som um pouquinho, e é isso, só pra enfatizar que hoje esse baile é para Lilith Kengarau e Haru 007, que estão em processo de desmeditação, processo lindo e maravilhoso. E nós, no Botubau, não podemos ir para Pará, nós temos que ajudar a movimentar e fazer acontecer. Quem quiser doar coisinhas de bebê ou fralda, entre em contato. Quem quiser doar uma coisa de alívio, não dá pra usar o chapéu, vai usar o tapete, vai usar o tapete, tudo pra o futuro dessas criancinhas, não é? O tempo hoje é livre, cada categoria tá valendo 80 reais. Então, bora começar o LSS, que é esse momentinho que a gente lembra, né? Quem são as pessoas da cena? Se você está nessa baú hoje pela primeira vez, a gente sempre começa a baú com um abraço de nós, não é? Quem são as pessoas que fazem parte da comunidade? Então, DJ, aumenta mais a decisão, que tá baixo pra mim. Isso, palminha, cadê a palminha? Eu quero cantar com a nossa chance, o Botubau. Fizinho, vale, ensino, vale, ensino, vale, ensino, vale, ensino. E nessa baú de arábola, que são muito complicadas, nós temos títulos carizados. Então, vamos começar. A Overse, Kylie Lambutam, está aqui. Viva em do ano de 2020, estamos com a nossa tela. Viva em do ano de 2020, estamos com a nossa tela. Viva em do ano de 2020, estamos com a nossa tela. Viva em do ano de 2020, estamos com a nossa tela. Viva em do ano de 2020, estamos com a nossa tela. Tchau, tchau Agora ela, que foi nomeada por você, você por cima Verde nossa do âmbito, mas tem a nossa honra Desenvolvido, desenvolvido, desenvolvido Desenvolvido, desenvolvido, desenvolvido Desenvolvido, desenvolvido, desenvolvido Mulher de senhora, mulher de senhora Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas e palmas para o povo Nós temos aqui, Morde, Cone e Santiago Ela foi nomeada doceira de 2021 Que será até? Salve, palmas, palmas Palmas, palmas Agora doceira de 2020 Está aqui Nossa Didi, Claudete e a Morde A hillmões A America A Ito H e H e H e 來 Falca A CIDADE NO BRASIL 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 Salvos e palmas para o Reyes Hoje a seguir é dando a ajuda na produção do evento Agora nós temos Quem tá fazendo a nossa filmagem Cobertura de audiovisual Zion 007 Olha! 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 E agora, nós temos... 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 E agora... E agora, nós temos... E agora... 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 E... E agora... 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 E... E agora... 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 E... 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 E agora...